E tem entrevistado hoje? Tem entrevistado sim, agora nós vamos falar sabe do que? Da nossa família, Campanha dos Devotos. Nós estamos aí com certeza nesse momento de reclusão, né Jéssica? Vamos chegar aqui pertinho dele, do Padre Eduardo Catau para falar conosco porque nós estamos vivendo esse momento de reclusão. Mas a família é aquilo que aquece o nosso coração, é aquilo que faz com que a gente, é claro, fique mais alegre, porque afinal de contas, estar em família é sempre bom demais. E estar em família com a Campanha dos Devotos é maravilhoso, porque afinal de contas, nós rezamos também uns pelos outros aqui. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Bianca, bom dia, Jéssica. Nós sempre dizemos com muito carinho que a Aparecida é a casa da mãe, que o santuário é a casa da mãe e toda mãe sempre tem uma família. Nós somos realmente uma grande família e sempre dizemos com carinho que a principal missão da família dos Devotos é cuidar da casa da mãe Aparecida. E essa casa, inclusive, neste período agora, está vivendo momentos que nós nunca vivemos. O Santuário Nacional vazia. A Jéssica estava falando agora há pouco que dá saudade de ver a casa da mãe movimentada e realmente dá. Mas é necessário que a gente entenda que é preciso ficar em casa nesse momento. Agora, Padre, nós estamos vivendo a semana maior. E como é que o Santuário Nacional tem se preparado liturgicamente para viver esse momento? Eu sempre digo, Jéssica e Bianca, graças a Deus que nós temos a TV Aparecida. É uma bênção de Deus para todos nós. Por quê? Porque nós vamos poder acompanhar todas as celebrações da Semana Santa através da TV Aparecida. E de um modo muito especial, este ano, nós escolhemos adaptar as celebrações para a TV Aparecida. E eu gostaria até de chamar a atenção para uma celebração muito especial, que é a bênção, a missa do Crisma. É a missa que normalmente se faz em toda a igreja catedral, e o Santuário Nacional é uma igreja catedral, em todas as igrejas catedrais, na quinta-feira santa. Este ano, eu já ouvi a informação de que muitas igrejas catedrais vão transferir a missa para um outro dia. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos aprovou isso, aprovou essa mudança. Mas aqui em Aparecida, Dom Orlando preferiu manter a celebração e nós vamos fazê-la amanhã, às nove horas da manhã. E eu chamo a atenção dessa celebração de um modo muito especial, porque essa é uma celebração que normalmente as pessoas não podem frequentar, por conta do trabalho, por conta da escola, do estudo. Mas esse ano, amanhã, às nove da manhã, você vai poder acompanhar aí de casa, com Dom Orlando e com todos nós, com muita alegria, essa celebração que tem um ponto muito importante, muito significativo, que é a bênção dos santos óleos, o óleo do crisma, por isso que a missa tem esse nome, missa do crisma, a bênção do óleo do crisma, a bênção do óleo do batismo e a bênção do óleo dos enfermos. São os três óleos anualmente abençoados e que estão associados a toda forma de bênção que a igreja oferece, a bênção sacramental que a igreja oferece ao longo de toda a sua história. Os trabalhos aqui continuam, então, graças a Deus, graças à família Campanha dos Devotos. Mas é importante, não é, Padre Eduardo, sobre essa questão da vinda, né, do que nós estamos acompanhando. Domingo de Ramos, na segunda-feira, Maria, irmã de Lázaro, que lava os pés de Jesus. Ainda na terça-feira, ontem, falamos sobre Pedro, destacamos essa figura de Pedro, que titubeou ali um pouquinho, mas pelo Espírito Santo continuou nessa fé bonita. Hoje, nós destacamos a questão da traição, né, de Judas. É importante que as pessoas façam esse caminhar com Jesus, principalmente nessa semana? Sem dúvida nenhuma, Jéssica. Cada dia da Semana Santa tem uma mensagem especial, uma mensagem muito específica, e eu vejo que a riqueza simbólica que vocês escolheram representa um pouco isso. Mas é muito importante que a gente olhe para a Semana Santa como um todo, como um conjunto. E a chave de leitura para a Semana Santa é sempre a esperança e a ressurreição. Mesmo quando a gente fala do sofrimento de Jesus, mesmo quando a gente fala da traição de Judas ou do medo de Pedro, nós nunca devemos perder a referência de que esperança e a ressurreição são as palavras definitivas de Deus em relação a Jesus, em relação a cada um de nós. Padre, essa esperança a gente tem tentado levar e espero que estejamos conseguindo levar aí para você de casa, essa esperança a partir aqui do Santuário Nacional. Afinal de contas, estávamos comentando ontem, e também reitero isso hoje, uma vez que estamos falando de família também, quantas são as vezes que você aí na sua casa quando criança caiu, ralou o joelho e foi correndo atrás da mãe? Quantas vezes você aí na sua casa precisava por algum motivo, aconteceu alguma coisa na sua vida, precisava do colo de mãe e foi até a mãe? E aqui continua a mãe aparecida estando aqui de braços abertos, não para receber você aqui especificamente, mas por meio dos meios de comunicação, a gente consegue levar a mãe aparecida até você e levar essa esperança de Maria, Maria que confiou, que acreditou cada vez mais. Então a gente precisa continuar confiando e acreditando sempre, né Padre, para levar essa esperança. Sem dúvida nenhuma. Os evangelhos deixam isso muito claro. Em diversas ocasiões, Jesus fez prenúncios, antecipações da sua morte, mas Jesus sempre deixou claro que a palavra de Deus é a palavra da ressurreição, da vida nova. O próprio Jesus diz de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Esta é a palavra fundamental do evangelho de Jesus. E tem uma expressão muito bonita, Jéssica, que os evangelhos retratam, sobretudo, na semana depois da Páscoa. Há uma frase muito forte, sobretudo nos atos dos apóstolos e nos evangelhos. É a expressão, o reconhecimento de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o núcleo, o centro da nossa fé. São Paulo diz isso com muita clareza, mas também com muita insistência. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria inútil. Nós seríamos dignos de compaixão. E o testemunho da ressurreição é o testemunho da igreja. A igreja transmite essa certeza, essa certeza de que a vida é sempre maior do que a morte, do que o sofrimento, do que a tristeza. Por isso, todas as celebrações da Semana Santa têm essa preocupação de mostrar a importância da vida que de Deus nós recebemos. E nós, no sábado, nós estamos acompanhando, fazendo essa caminhada com Jesus. E no sábado, nós temos a grande celebração, a vigília, não é? A celebração da vigília, ela tem uma diferença real, assim, para a celebração do domingo, da Páscoa? Como é que nós podemos diferenciar isso para as pessoas? Normalmente recebemos muito essas perguntas. A liturgia da igreja lembra que a vigília pascal, a vigília, a missa de véspera da Páscoa, ela é a mãe de todas as vigílias. Vocês certamente se recordam que outras festas litúrgicas importantes são acompanhadas também pelas vésperas, pela vigília. Por exemplo, a festa de Pentecostes tem uma vigília muito bonita. Mas eu não tenho dúvida, Bianca, que a vigília da Páscoa é a festa que está na origem do ano litúrgico. Por isso que a gente diz que a festa mais importante da igreja é a celebração da Páscoa. Claro que muitas vezes, até por questão social, de família, a gente olha para o Natal com muita ternura. Mas a festa principal do ciclo litúrgico da igreja não é propriamente o Natal, mas é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. É a partir desta festa que todo o calendário litúrgico da igreja é organizado. Por isso que é impossível transferir a festa da Páscoa. Talvez você aí de casa pergunte, mas por que será que os bispos do Brasil, por que será que o Papa não preferiu transferir também a festa da Páscoa? Esta festa está na origem de todo o ciclo litúrgico. É impossível não celebrá-la, é impossível não transferí-la. Mas há uma diferença, e essa é a pergunta que a Jéssica me faz, a diferença entre a Vigília Pascal e o dia da Páscoa. Eu sempre digo que o importante é perceber que todo o mistério pascal de Cristo é uma única festa. O domingo de Páscoa está ligado ao Sábado Santo, assim como a Sexta-feira Santa está ligada à Quinta-feira Santa. A gente precisa olhar a vivência sacramental de uma maneira sempre muito dinâmica e sempre muito ampla. Mas há uma diferença sim, a gente precisa dizer isso. O Sábado Santo é a expectativa, é a espera, é a certeza de que Jesus vai ressuscitar. Nós agradecemos a presença do Senhor aqui, queremos agradecer também, é claro, você que faz parte da nossa família Campanha dos Devotos, porque nós não poderíamos estar levando tudo aqui do Santuário Nacional até a sua casa, fazendo essa extensão da casa da mãe até a sua casa, se você não fizesse parte junto conosco desse projeto de evangelização aqui do Santuário Nacional. Obrigada a você que faz parte da nossa família Campanha dos Devotos. Quem ainda não conhece a nossa família, é só ligar também no 0300 2 10 12 10 ou acessar aí também, né? E é claro, você vai conhecer cada vez mais a nossa família. Obrigada, Padre, pela presença aqui conosco. Muito obrigado. A Central da Esperança fica ainda mais bonita com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Muito gentil, Senhor. Mas eu gostaria também, Bianca, de mais uma vez agradecer a você que colabora conosco, a você que faz parte da família Campanha dos Devotos. Nós somos uma grande família e nós dependemos muito da sua ajuda, a sua contribuição mensal, a sua colaboração, o seu apoio, a sua oração, são muito importantes para nós. Nos ajude, não nos deixe sozinhos nesse momento de dificuldade, faça parte da família dos Devotos e nos ajude a construir um mundo melhor, um mundo mais feliz, nos ajude a construir e edificar este grande santuário. e se vocês me permitem, eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, ela está fazendo aniversário hoje, 82 anos ela faz hoje, o nome dela é Virgínia e ela está quietinha em casa, não vai ter festa, foi tudo cancelado, mas certamente ela sabe que muitas pessoas estão rezando por ela e eu gostaria de dizer a você, mãe, que você seja muito feliz, que Deus te dê vida longa, vida feliz e fique quietinha em casa. Quando puder vai dar aquele abraço bem gostoso na mãe, um beijo especial para a senhora, faz aniversário no mês mais lindo do ano.